O que a população pode fazer para eliminar o mosquito? A principal forma de eliminar o mosquito Aedes aegypti, que transmite pelo menos três vírus que são muito importantes no Brasil, o vírus que causa dengue, que causa chikungunya e que causa zika, é evitando que o mosquito nasça, evitando a proliferação dos mosquitos. O mosquito precisa de água para colocar seus ovos e para que surjam novos mosquitos. Então é importante eliminar qualquer recipiente que possa conter água parada.